Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui no Playtogether e hoje eu vim mostrar pra vocês a Gamezone que abriu aqui na baixa. Então eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que já estão disponíveis lá dentro. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos pra vocês. Bom galerinha, já estamos aqui dentro da Gamezone e dá pra ver que o lugar tem bastante coisas pra gente estar vendo. Então bora dar uma explorada aqui e conhecer o que tem de novidade. Na verdade, novidade não, porque tá abrindo agora, mas vamos conhecer os jogos que estão disponíveis no momento. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, esses aqui ainda não estão disponíveis. Como vocês podem ver, ainda não tem função pra gente estar jogando. Eu não sei se vai ter algum dia, pode ser só de enfeite, de decoração mesmo, não sei. Essa parte aqui também não tem. E vamos continuar vendo. Ó, e essa parte aqui a gente também encontra um bar, onde além dos jogos nós também podemos pedir comida e entre outras coisas. Nossa, esse jogo aqui é muito legal. Eu quero muito jogar ele, mas parece que ainda não tá disponível. Gente, eu tô amando. Sério, eu tô no paraíso, eu amo jogos. Olha, tem mais esse aqui, que parece ser de corrida. Esse aqui eu não sei, também parece ser de corrida. Nossa, tem muita coisa, porém a maioria não tá disponível ainda. Ou não sei, talvez nem fique disponível. Aqui a gente tem o quadro do ranking. Bom pessoal, dei uma olhada rapidinho aqui. Os únicos jogos que eu achei disponíveis foram esses aqui do meio e o Tiro ao Alvo. Então eu vou jogar esse aqui, pra gente tá vendo como que vai funcionar, como que vai ser. E é mais ou menos parecido com aquela máquina lá do Filiperama. Não sei se vocês já jogaram. Esse jogo aqui eu gostei muito dele. Eu não sei se tem na máquina de Filiperama, mas é basicamente você fugir desse alienígena e esperar, né? Você não pode deixar que o trem se atropele. Então você tem que ser bem ligeiro aqui, ó. Porque tem um sinalzinho que se ficar vermelho é porque o trem tá vindo. E eu amei ele, gente. E é muito difícil, assim, eu gostar desses estilos de joguinhos assim, mas eu gostei bastante. E eu vou jogar horas, porque parece que tá vindo evento aí. E nesses eventos, eu acho que é questão de ranking. Então você tem que ficar nas posições em primeiro, assim. Primeiro, segundo, terceiro. Que a gente vai tá ganhando prêmios. É tipo aquele evento lá do troféuzinho, sabe? O evento de posição. Onde o prêmio é gemas, aqueles tickets, enfim. Vamos testar esse aqui agora. Acho que ele é bem diferente do outro. Na verdade, não. Até um pouco parecido. Porém, aqui tá falando que a gente tem que estar passando entre essas bandeirinhas. A gente vai estar até coletando elas. Mas é um pouquinho difícil, viu? Confesso. Mas também gostei. Não é igual os outros minigames que tem aqui no Play Together. Que eu não costumo jogar. Porque não é muito a minha vibe. E eu tava falando, nossa, que é difícil. Nem é, gente. É até mais divertido que o primeiro. E olha que eu gostei do primeiro. Esse aqui, com certeza. Se eu ficar jogando por horas, eu vou viciar nele. Então eu não posso nem ficar muito. Senão eu vou querer ficar horas, horas e horas. E como eu sou um pouco competitivo, eu vou querer ficar em primeiro lugar. E assim. E eu tô até conseguindo ir bem aqui. Tá tranquilo. Aí, foi só eu falar que tava tranquilo. Mas, pessoal. Eu tava falando sobre aqueles jogos lá. E, na verdade, são as mesmas máquinas de fliperama, se eu não me engano. Então, sim. Esses jogos tem naquelas máquinas que a gente pode colocar na nossa casa. Acredito eu. E, então, ignorem o que eu falei lá. Que eu falei que não sabia se tinha. Porque também são máquinas de fliperama. Enfim. A doida. Então, agora eu tô aqui no Tira o Alvo. E, gente. Esse aqui é maravilhoso. Sério. Eu posso ficar horas jogando esse negócio aqui. Eu não vou parar enquanto eu não conseguir acertar o alvo. Misericórdia, gente. Me ajuda. Pelo amor de Deus. E eu consegui. Sim, gente. Eu consegui. Depois de várias tentativas. Mas, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, tem poucos jogos. Mas, quando chegar os demais, né? Quando os demais estiverem disponíveis. Eu trago o vídeo aqui no canal. Então, beijinhos e tchau, tchau.